E aí galera, beleza? Aqui é o Pablo trazendo mais uma aula de App Inventor para vocês. Na aula de hoje a gente vai aprender como montar a nossa tela principal. Eu separei alguns ícones bem legais, espero que vocês gostem. Então vamos ver como é que vai ficar essas configurações. Então eu já estou aqui com o meu projeto aberto na tela principal, na Screen 1. A gente vai adicionar aí quatro botões aqui. Vou mostrar os ícones que eu vou utilizar. São esses aqui, um para o cliente, outro para o produto, outro para a tela de vender e os relatórios. Beleza? Então vamos minimizar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar os dois alinhamentos aqui, o horizontal e o vertical. Vamos deixar todos centralizados. Então a gente vai modificar aqui para o center e aqui embaixo também para o center. Agora a gente vai vir aqui em layout. A gente vai pegar o horizontal, mais outro horizontal, mais outro e mais outro aqui para finalizar. A gente volta aqui no user interface. A gente vai adicionar aqui um botão. No meio desse botão a gente vai colocar um label. E depois outro botão. Aqui no outro layout a gente vai adicionar um label. Coloca também mais outro label e mais outro label para finalizar. Agora vamos repetir o que a gente fez aqui em cima. Adicionando um botão. Um label. E mais outro botão. E agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Adicionando três labels. Beleza. Agora a gente vai modelar o que a gente adicionou aqui na tela. Vamos selecionar esse primeiro botão. A gente vai renomear ele para btn clientes. Com ele selecionado. Agora a gente vai mudar os tamanhos. Aqui do height. Vamos colocar 100 pixels. Aqui no edit também a gente vai colocar 100 pixels. Vamos remover o texto. Vamos aqui as imagens. E vamos fazer upload. Da nossa imagem do botão do cliente. Agora a gente vai selecionar aqui o nosso label. Vamos tirar o texto. Aqui no edit dele. Nós vamos colocar dois pixels. Só para dar o afastamento aí. Entre um botão e o outro. Agora a gente vai selecionar o segundo botão. Vamos renomear ele para btn produtos. Apertar no botão ok. Vamos mudar também o height dele aqui. Para 100 pixels. O edit também vai ficar 100 pixels. Vamos limpar aqui o texto. E vamos adicionar a imagem correspondente. Que é essa aqui. Vamos apertar no botão ok. Agora vamos passar para o layout aqui de baixo. Vamos selecionar aqui o nosso primeiro label. Vamos colocar o texto aqui de clientes. Vamos deixar ele em negrito. Vamos aumentar aqui o tamanho do nosso label para 100 pixels. Vamos mudar aqui o alinhamento dele para o center. Vamos mudar a cor dele para o branco. Só para destacar melhor. Eu vou selecionar aqui o meu horizontal. Eu vou mudar aqui para o green. Agora a gente seleciona aqui o nosso segundo label. A gente vai tirar o texto dele. E vamos aqui no edit. E alterar para 2 pixels. Agora a gente vai selecionar o nosso terceiro label. Vamos mudar o nome dele aqui para produtos. Vamos aumentar aqui o edit dele para 100 pixels. Vamos mudar a cor para branco. Vamos mudar o alinhamento dele para o centro. E vamos marcar aqui o negrito. Vou selecionar aqui o meu layout. E vou alterar também aqui para o green. Agora vamos configurar os outros botões. Vou selecionar aqui o terceiro. Vamos renomear para btn vender. Vamos mudar aqui o tamanho do write dele para 100 pixels. O edit também para 100 pixels. Vamos tirar o texto. E vamos adicionar aqui a imagem correspondente. Que é essa aqui. Apertar no botão ok. Agora vamos selecionar o label. Vamos tirar o texto. E aqui no edit dele vamos colocar 2 pixels. Vamos passar agora para o último botão. Vamos renomear ele para btn relatórias. Apertar no botão ok. Vamos mudar aqui o tamanho do write dele para 100 pixels. O edit também para 100 pixels. Vamos tirar o texto. Adicionar a imagem correspondente. Essa aqui. Apertar no botão ok. Está dando um erro aqui porque tem o acento no o. Deixa eu voltar aqui. Tentar fazer o upload novamente. Agora eu seleciono aqui o meu layout. E mudo a cor dele para o green. E agora para finalizar a gente vai mudar os labels aqui dos botões. Começando aqui pelo primeiro. Vamos colocar o nome de vender. Vamos alinhar ele ao centro. Vamos colocar a cor branca. Vamos colocar o negrito. Vamos aumentar o tamanho dele para 100 pixels. Vamos selecionar aqui o nosso layout. E alterar a cor dele para green. Selecionar aqui o label do meio. Vamos tirar o texto. Vamos aqui no edit dele. E colocar 2 pixels. Vamos passar para o último label. Seleciona ele. Vamos mudar o texto para relatórios. Vamos colocar o alinhamento dele para o centro. Vamos mudar a cor do texto para branco. E para finalizar. Colocar aqui o edit dele com o tamanho de 100 pixels. E está aqui. Está feito o layout do nosso aplicativo. E agora vamos ver como é que ficou isso aqui rodando no celular. Eu vou abrir aqui o nosso aplicativo. Rodando aqui a nossa tela de splash. 5 segundos. Já caiu aqui na tela de login. O usuário que eu tenho cadastrado aqui é o PG. De Pablo Jorge. Vou colocar aqui a seta para baixo. A senha é o dígito 1. Vou apertar aqui no entrar. E foi assim que ficou a nossa tela principal do nosso aplicativo. Então é isso galera. A aula é bem simples e fácil. Nós aprendemos aí como configurar a nossa tela principal. Eu achei que ficou bem legal aí o design dos ícones. E espero que vocês tenham gostado também. E quem gostou, curte aí o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe essa aula que ajuda muito na divulgação. É isso aí. Valeu. Um abraço. E fiquem com Deus.